2024 pode ser um ano fora do comum para todo zodíaco. E quais serão os desafios extremos que os signos de fogo vão enfrentar no ano que vem, hein? Bora descobrir? Você, Ariano, tá calor aí? É porque você vai estar com a cabeça quente mesmo. Em 2024, você vai precisar ficar, ó, calminho, calminho, porque o seu principal desafio vai ser não brigar com ninguém. Você, Leonino, a vida vai estar intensa e movimentada em 2024. Ou você aprende a gerenciar esse ritmo ou acorda pra vida e aprende que você não pode abraçar o mundo todo de uma vez, caramba! Sagitariano, você que é soltinho do zodíaco pode acabar ficando estressado se perceber que tá numa rotina. Ainda mais se ela for insana. Ficar na mesmice, ó, não dá! Já reúne aí seus amigos, afinal, você é o melhor amigo do zodíaco. O negócio é se preparar pra não ser pego de surpresa em 2024. Então, já se programe e vende Recursona Clinical. Só ele tem três vezes, eu disse, três vezes mais proteção e três vezes mais controle de odor para um 2024 hiper intenso. Em breve, parte 2 com os signos da terra, hein?